Galera, eu tô aqui na fazenda do Tindo Café, vereador eleito aqui no município de Urucunha, nas Gerais, promovendo aqui uma calvogada beneficente para a PAI, com a participação do Cicobi e da Prefeitura Municipal de Urucunha. A gente tá aguardando aqui a final da corrida de cavalo aí, dessa linda calvogada beneficente aí, sendo realizada aqui no município de Urucunha, Minas Gerais. Parabéns também, tomando carinho a força da Prefeitura, a gente parabeniza, vamos aí ao final, a corrida final tá liberada aí, a final tá liberada, pode sair aí. Parabéns também, tomando carinho a força da Prefeitura, a gente parabeniza, tá aguardando os cavalos se organizarem, é a final dessa corrida de cavalo, e a gente vai tá vendo aí quem vai ser o ganhador aí. Parabéns também, com o meu convite na festa hoje. Hoje tem São Paulo, isso que não, tem também muita alegria na chegada cavalgada lá no Vula Gula, lá na comunidade também, Santo Isabel, na qual eu vou levar o som, tem também o Arraiá, tá bom? Arraiá com quadrilha, comida típica pra vocês, não perca, muito caldão, muita quadrilha, lá na comunidade Santo Isabel, eu vou pra lá, convido vocês também, em nome do presidente, Tom Carlos, a gente convida toda a galera a participar, em nome da Prefeitura Municipal de Urucunha também convido vocês, no dia 19, 20 e 21, acertou, prefeitou o Dinho, André Andrade, Zé Murata e Cassiano tem a cara da festa do carro de Moroais, parabéns, prefeitou o Dinho aí! Aqui não, é o Maurinho, tem o NARU, ninguém fala pra ninguém, é a Santa Rosa, é o Lago Flávio, parabéns ao Lari, novamente uma salva de palma aí, gente! Fica assim então, galera, quem gostou dá joinha, inscreve no canal e um abraço aí pra todos, falou!